Toma, trouxa! Meu Deus, eu não sei pra onde é que eu vou. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui do canal, eu sou o Anjolin e junto nós vamos destravar a Matrix dos Games. E na Gameplay de hoje estamos aí jogando o nono episódio da série de Ori and the Blind Forest. Espero que vocês estejam gostando galera, que já morri aí de início né, como de praxe, meu jogo é punk para caramba. Na Gameplay passada a gente estava tomando um sufoco né, para conseguir passar aqui dessa parte, espero que hoje seja mais de boa galera. O problema é que esses bichinhos são muito difíceis velho. E ai tipo, nossa, as melecas já estão muito loucas. Eles são um pouco difíceis galera. E tipo, o cara tem que ser bem ligeiro. Nossa mano, o cara tem que ser bem ligeiro também, tá ligado? Tem uns momentos aqui que são muito punk, nossa. Agora que eu já passei vai ficar para trás. Nossa, morri de novo velho. Nossa, já no início da Gameplay já estou morrendo para caramba né velho. Imagino que soba para o resto. Caraca. Ui, agora eu escapei. Agora eu escapei. Bonito. E ai, consegui matar. Nossa, dei no meio do bagulho rapaz. É galera, acho que essa parte aqui vai ser bem difícil. Vamos ver. Como que a gente vai conseguir passar dela aqui. Vamos ver, vamos ver se agora rola. Rola a morte. Isso rola bastante. É, aqui não vai ter muito o que fazer não. O negócio é nós... Subir e já era. O que? Descer quer dizer. Vamos descer. Burrico. Beleza. Beleza. Vamos com calma que a gente consegue. Bastante calma. Sem pressa. A gente tem todo o tempo do mundo que a gente quiser. Todo, todo o tempo do mundo que a gente quiser. É, mas... Ah, seria bom se encontrasse ali uma célula de... De energia velho. Nossa, me deu no meio mano. Nossa, essa foi por muito pouco velho. Já tava ruim. Imagina agora. Não. Isso. Isso foi por muito pouco galera. Muito muito pouco mesmo. Aí. Conseguimos. Nossa velho, que susto que eu tomei mano, juro para vocês que eu me borrei velho Galera, seguinte, a gente não tem como salvar E esses bichinhos aqui, assim que eles verem a gente, eles vão tentar ferrar com a nossa vida Então a gente vai ter que ir bem na manha, sem muita pressa Aí vamos esperar ele descer, subir e a gente vai de novo Nossa, caraca mano, o bichinho guspedor de golesma voltou Tá louco velho Vamos lá, vamos de novo Aí ó Tá, daqui pra frente Temos de boa Vai, olha só aqui ó galera Não dá para quebrar Mas beleza Não criamos pânico Ainda bem que aquela galera não consegue me acertar velho Nossa velho, quase que eu fiz Caca mano Olha lá ó Aqui ó, nossa salvação Galera Que bagulho punk rock Aqui Nossa mano E agora Tá Beleza Tentar passar reto aqui Não deu Não deu para passar reto Não deu para passar reto É que eu tenho que ficar esperto É que eu tenho que ficar esperto quando ele larga os negócios Tá ligado É que eu tenho que ficar esperto quando ele larga os negócios Aí são dois ainda para ajudar Então acho que eu vou fazer o seguinte Nossa mano Vamos ver se eu consigo passar reto por eles Sem me meter em conflito Consegui Onde nós estamos chegando Vamos para cá então Olha velho O que que a gente conseguiu aqui Tatiço costumava escalar as montanhas no topo da passagem do infortúnio Quando a tocha do seu irmão se apagou Ele Ela sucumbiu a neblina e perdeu o seu caminho Tá E qual é o poder que a gente vai ganhar Você aprendeu a escalada Para usar essa habilidade Pressione shift Enquanto estiver contra uma parede Para escalar sua superfície Tá beleza Agora a gente fica seguradinho Olha que legal galera Opa A brisa Bateu uma brisa aqui Que sacanagem mano Nossa Bateu a brisa lá E ferrou com tudo Tá Mas espera aí Vamos ver Ó Segura o shift Segura o shift Quando tiver uma parede para escalar Vocês viram que bagulho trouxa velho Bala Como que eu ia saber disso aí mano Não sei Ó Coitado Morreu velho Morreu mas passa bem Tem que ficar esperto aqui O cuspidor de golesmo não tá por aqui Não Ah Ele foi para outro lugar ó Aí ó Ganhamos um ponto de habilidade galera Eu só Nossa Ah Meu Deus Essa foi por muito pouco mano Tá louco Agora que nós temos um poderzinho aqui Ó a brisa ó a brisa Bateu uma brisa Tá Vamo lá Esse é maldito E agora galera Se eu pular aqui ela vai sumir Vou ter que arriscar Vou ter que fazer Faleceu Ah Saquei Saquei o que a gente tem que fazer galera Ô Que parada sinistra mano Ah Será velho Ô mas se for isso mesmo mano Nossa Vai ser difícil hein Vai ser difícil gente fazer passar para a Olha só galera Pelo que entendi A gente tem que pegar aquele rinoceronte Zinho lá que vem para bater em nós Usar ele para a gente se impulsionar naquela parede Que a gente vai criar lá Viu só Viu só Caraca moleque olha Vou botar um ponto de save aqui Isso aí E vamos seguir em frente Galera gostaria de aproveitar para convidar vocês para conhecer a loja masba Tudo que você precisa em tecnologia moda acessórios você encontra na loja masba O que precisar vocês podem chamar o pessoal lá no WhatsApp eles vão estar respondendo a vocês todas as suas dúvidas Dá uma conferida que a loja está com preços imperdíveis e eu morri Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para o acesso a loja masba Vamos lá Agora vai ser punk velho Ah talvez não É só manter o shift pressionado que vai de boa Vamos lá Foi se alonar Ponto de save E vamos embora Olha só a malandragem dos bonecos Tá louco mano Que isso mano Nossa mano me enganou o negócio É um puzzle maluco isso com certeza Que louco isso aqui velho Tá beleza galera chegamos até aqui Pá pegamos um negocinho E aí E agora Aí vamos dar uma planada aqui Vamos descer bonito No speedor de goleza mas sai Ah Sai chinelo Nem sei o que que rolou ali mano Ah tem um raio laser aqui ó Perbaridade velho Quanto mais a gente reza mais sombração aparece no jogo Exatamente Não Não mano Vai velho Isso ai vai ser punk velho Porque tipo assim ó Se tu pular a planta some Se tu pular a planta aparece Nada a ver Meu Deus do céu que 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 é isso ali ó Fiquei preso no bagulho velho Tá maluco Gostaria de aproveitar também galera Para convidar vocês aí a se inscreverem Estarem acessando aí o meu canal na odyssey Uma plataforma que ela é similar ao youtube Porém ela é uma plataforma de criptomoedas né Você pode estar criando aí o seu conteúdo lá na odyssey E já monetizando a partir do início já Da criação do seu canal Você ganha em criptomoedas né A odyssey é uma plataforma que ela paga Os criadores de conteúdo em LBCs São criptomoedas Que são valendo dólar né Então é bem interessante Quem quiser estar conhecendo o meu canal aí na odyssey Pode estar conferindo lá Vou estar deixando aqui na descrição também O link para o acesso ao meu canal na odyssey E eu morri Olha aí Olha aí Que trollagem maldita é essa mano Toma A Koiva Aprendi o segredo O miserável é um gênio era só vim planando né véi ai meu deus a nossa véi essa aí jamais que eu ia saber mano é a verdade não minto aí tá de trovagem mas beleza vamo lá ai 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 olha ele está nessa fada lá ó toma chinelona as golezinhas nossa, quase que eu fui a lona vou botar um ponto de save aqui galera, porque agora eu acho que vai vir bagulho forte nossa, eu achei que estava no chão coruja maldita que isso mano, aí está de sacanagem né errou voou uma trouxa meu deus, eu não sei para onde é que eu vou olha aí rapaz tá, vou botar um ponto de save aqui porque aqui foi a salvação né aqui foi a salvação, vai ter muito tudo no escuro meu deus, meu deus do céu isso aí nem era para ter acontecido nossa, me deu até um soluço agora devem estar chegando ah, chegamos no chão que bom já estava desesperado eu não vou gastar, eu ia gastar o meu save aqui, mas não vou gastar suspeitei que aqui tinha espinhos mas beleza nossa, passei raspando o espinho tá vamos ver o que tem lá para frente galera vamos ver aí ó conseguimos deixa eu botar um ponto de save aqui que agora a gente tem agora a gente tem já alterou a realidade já tá parado que mentira velho vocês viram isso mano não, 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 não eu não acredito na parada dessa ninguém quer colaborar comigo ninguém quer colaborar comigo todo mundo é contra eu tá beleza vamos lá morri hatei também né pedi para morrer eu pedi para morrer o que é isso mano tem um bagulho tem um bagulho é kamikaze rapaz olha lá pendurei aqui olha só galera descobri um negocinho aqui que demais tem mais um negocinho ali tem mais um negocinho ali pra cima ali ó tem uns caminhos secretos aqui mano boa moleque vou botar ponto de save aqui aí já vai ser engarantido né aí ó tem um engarnecido agora eu nem sei o que vai nos encontrar pela frente você ligado galera mas nossa mano aí deixa eu só não nem vou salvar nada vem agora mano caraca mano vem agora vem agora vem agora vem agora vai vem crushed o outro bagulho sinistro aqui velho caraca meu louco olha a molequinha molequinha olha a molequinha pra conseguir me acertar trouxona ai olha lá me esperando safadinho mas eu já te conheço eu sei quem tu é eu sei de onde tu vem vou botar um ponto save aqui ajudando a geleca não mano me matou velho me matou tá que que é isso velho nem vi de onde veio não 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 aí tá de trollagem mano de novo ele vem chavecando velho tá beleza ah eu não acredito num bagulho desse cara pula ai velho que mentira mano isso é pura e total mentira agora a gente vai ficando por aqui com mais essa gameplay do nosso canal espero que vocês tenham curtido o vídeo não esquece de você se inscrever no canal pra tá acompanhando minhas gameplays insanas aqui todo domingo e eu acho que agora eu vou tá tentando colocar aí umas gameplays durante a semana na terça e na quinta eu sou o Angelin e tchau eu sou o Angelin e tchau